Mesma coisa, isso aconteceu na época do governo do prefeito Ralfilho. Ah, Marcão, estão jogando uma lama aí, suja o carro da gente, não sei o que lá. Nós explicamos isso na época, o que estava sendo feito. A gente explicou porque a população merece uma explicação. E até mesmo que a prefeitura, na minha opinião e de outras pessoas, a comunicação da prefeitura é falha. Então a gente faz essa explicação aqui, estamos fazendo às vezes o que a prefeitura teria que estar fazendo em comunicados, carros de sonho e tudo mais, para a população entender qual que é esse benefício. Tudo bem, que é uma obra conjunta, tem parte aí que está sendo feita pelo governo, parte está sendo feita pela prefeitura, e as duas estão tomando conta. Mas a prefeitura, como é o benefício para a cidade, teria que dar publicidade a isso aí, mas não deu. Bom, enfim, nós vamos explicar aqui, já explicando, como eu disse, eu já expliquei isso há um tempo atrás, né? Em 2010, eu acho, o que estava sendo feito na nossa cidade. É como se fosse um pílio. A senhora aí, né, fazendo esse creme que o pessoal passa, as mulheres passam, esfoliante. Não dá aquela esfoliada, depois a pele não fica lisinha, não passa um creme ali, um negócio. É mais ou menos isso aí. Então, mas vamos entender, vamos procurar saber o que está acontecendo no asfalto aqui da nossa cidade. Soares e Mairon, põe na tela. As obras de restauração asfáltica que estão sendo realizadas na Avenida Teutônio Segurado, fazem parte do programa Pro Município. Está sendo realizado nos municípios do estado do Tocantins pelo governo do estado. Em Palmas, o programa prevê a restauração de mais de 650 mil metros quadrados de vias urbanas. Pelas contas da empresa responsável, esse total equivale a 11 quadras. Os trabalhos consistem em restaurar trechos de todas as LOs e NSs, além de todo o trecho da Avenida Teutônio Segurado, principal eixo viário de Palmas. De acordo com o diretor-presidente da empresa responsável pelos serviços, os locais onde estão sendo feitas as intervenções são pontos críticos e que foram escolhidos pela Prefeitura de Palmas. Em alguns deles, não houve recuperação ao longo de mais de 20 anos, o que comprometeu a qualidade do asfalto. Ele garante que o material que está sendo aplicado vai dar maior durabilidade, pois o produto que está sendo utilizado é o TSD, tratamento superficial duplo. TSD é o tipo de pavimento que aqui tem aplicado nessa região que estamos recuperando, que é o tratamento superficial duplo. E esse TSD, onde nós estamos, já foi feito aproximadamente há 20 anos atrás e ele já sofreu uma intervenção dessa há uns 10, 12 anos atrás. Eu acredito que por mais de 12 anos que foi feito uma lama sótica. E ele ainda resiste, ele persiste. Os serviços devem se estender também nas regiões norte e sul de Palmas, em relação à Avenida Teutônio Segurado. Os serviços devem se estender também nas regiões norte e sul de Palmas, em relação à Avenida Teutônio Segurado. Um outro serviço importante para garantir a durabilidade da obra é a retirada do antigo asfalto. As intervenções do município de Palmas serão feitas em todo o plano diretor, que é região norte e região sul da cidade, mais uma avenida do Aureni e do Taquaralto. E deixar bem claro que esse tipo de trabalho só serão realizados em avenidas, ou seja, nas NSs e LOs do plano diretor e lá no Taquaralto, Avenida Tocantins e outras avenidas que eu não me lembro o nome. Por causa dos serviços que estão sendo feitos em todo o percurso da Avenida Teutônio Segurado, o motorista precisa ficar atento aos pontos de intervenção. A sinalização está em todos os trechos onde a obra está sendo realizada. A sinalização está em todos os trechos onde a obra está sendo realizada.